Chegou mais uma novidade aqui na SAP. É o lançamento do copo térmico com abridor. O produto que vai garantir o sucesso em suas vendas. O copo térmico é um produto de alta qualidade e durabilidade. Feito de aço inoxidável, ele possui uma tampa que ajuda a manter a bebida quente ou fria por horas. Este produto é ideal para brindar em qualquer ocasião. Além de ser perfeito para o seu cliente usar e levar em qualquer lugar. Garantindo a temperatura certa para a bebida. Não fique de fora deste lançamento. Adquira já e impressione seus clientes. Acesse o nosso site e confira.